Conexão Serraria Oi, passa, passa o sabonete Vai no chão, passa, passa o sabonete Vai no chão, 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 chão Escorregou é chão Short de academia, blusinha decotada Toda suadinha e muito empolcada Pegou o radinho, levou pro banheiro Porque hoje ela tá frio de escutar o som maneiro Pegou o sabonete, levou a toalha Sujeito envolvente, vai pra debaixo d'água Fica gostosa com a maquinha do verão Fazendo isso, mas com o sabonete na mão Passa, passa o sabonete Vai no chão, passa, passa o sabonete Vai no chão, 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 chão Escorregou é chão Oi, passa, passa o sabonete Vai no chão, passa, passa o sabonete Vai no chão, 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 chão Escorregou é chão Bumbum empinado me deixa alucinado Ela tá dançando, quebrando de lado Ah, que loucura, balas e sutura Faça o sabonete no braço e na cintura Dança tomando banho, esse é o hobby dela Passa no peitinho, nas coxas, na perna Ela dançou, rebolou na pensão Até que o sabonete escorregou, caiu no chão Oi, passa, passa o sabonete Vai no chão, passa, passa o sabonete Vai no chão, 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 chão Escorregou é chão Oi, passa, passa o sabonete Vai no chão, passa o sabonete DJ Aloncínio Rasta O Pancardão de Maceió Escorregou é chão Venha dançar Ai, que delícia Pega o sabonete, venha pra cá Jardim de academia, blusinha decotada Toda suadinha e muito empolgada Pegou o radinho, levou pro banheiro Porque hoje ela tá frio de escutar o som maneiro Pegou o sabonete, levou a toalha Sujeito envolvente, foi pra debaixo d'água Fica gostosa com a marquinha do verão Fazendo isso, mas com o sabonete na mão Passa, passa o sabonete Vai no chão Passa, passa o sabonete Vai no chão, 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 chão Escorregou é chão Foi, passa, passa o sabonete Vai no chão Passa, passa o sabonete Vai no chão, 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 chão Escorregou é chão Escorregou é chão Vem a dançar Vem a dançar Pega o sabonete e venha pra cá Inscreva-se no meu canal no Youtube E me siga nas redes sociais DJ Alancinho Rasta